E lá falamos de dois outros filósofos contemporaneíssimos, Almir Sartre e Renato Teixeira, que escreveram um tratado existencial chamado Tocando em Frente. Que se Jean Paul Sartre tivesse lido isso antes, ele escreveria diferente o seu existencialismo. Ando devagar, porque eu já tive pressa. Olha que beleza. Por que você anda devagar? Porque eu já tive pressa. E não adiantou nada. E leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Ou seja, eu fiz de um jeito, não deu certo. Se eu quiser que dê certo, eu tenho que fazer de outro jeito. Óbvio. Mas ninguém vê. Chico dizia. Se queres atingir um resultado que nunca atingiste, faças o que nunca foi feito. Ou seja, atitudes iguais, resultados iguais. Dizem que dois homens vieram aqui, lá de Minas, para pescar aqui no Amazonas. E cada um deles trouxe sua tralha, fretaram um aviãozinho pequeno e vieram os dois. E aí pescaram, cada um pegou um peixe de 60 quilos. E veio chegando para o avião, para ir embora, o piloto disse, opa, não dá para levar. A carga máxima que eu posso levar são 60 quilos, aí tem 120. Um pescador disse, eu não vou levar a metade, o outro também, eu também não levo a metade. E aí um deles disse assim, compadre mineiro, compadre, o ano passado nós viemos pescar no mesmo lugar, num avião igual a esse, e pegamos dois peixes iguais a esses, e levamos. O piloto olhou e disse, dois peixes iguais a esse, um avião igual a esse, levaram ano passado, levamos. Ué, então, entre, entraram os pescadores, puseram os peixes, e tão logo o avião levanta voo, cai. Caiu, e aí levanta lá um dos pescadores e diz para o outro, compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais. Atitudes iguais, resultados iguais. Por isso, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, pois leva a certeza de que muito, porque eu sei, eu nada sei. Olha que socratismo, socratiano esse pensamento. Chegou à conclusão que está certo, ou seja, estou completamente incerto, por isso que eu estou certo. Porque eu descobri que eu não sei quase nada, e se eu não sei quase nada, eu tenho tanto para aprender. Porque se eu já soubesse nada, eu empreenderia. E se eu não aprendesse, eu não cresceria. Eu só sei que nada sei. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. E trazem um refrão que é belíssimo para nos mostrar as dicotomias, melhor dizendo, as confusões que nós fazemos na vida. Com jogos de homônimos, que eles colocam no refrão. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Manhã, manhã, massa, maçã? O que quer dizer isso? Discernimento. Para eu viver, eu preciso discernir. Eu preciso saber o que é massa, o que é maçã, o que é manhã, o que é manhã. Eu preciso saber o que eu quero. Porque senão ficarei na confusão das interpretações. E posso não fazer as melhores escolhas. E vou confundir manhã com manhã, massa com maçã. Não é só um jogo de palavras. É altamente profundo para eu discernir o meu viver. Todo mundo ama um dia a gente chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. O que chamamos isso? Impermanência. Como bem nos escreveu Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, através de Divaldo Franco? Tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente no mundo é a própria impermanência. Ou seja, a coisa que nunca muda é que tudo muda. E eles estão nos falando da impermanência. Um dia chego, um dia vão embora. Fluxo e refluxo, ação e reação, causa e efeito. Todo mundo ama, um dia a gente chora. Dois dias, três dias, um mês, uma encarnação. Veja. Mas um dia a gente chega, um dia vai. Veja, tratando da impermanência. Como um velho boiadeiro, que levando a boiada eu vou tocando os dias. Veja. Antes disso, me esqueci, eles dizem, penso que cumprir a vida seja simplesmente, olha que isso é tal. Seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Veja. Penso que cumprir, compreender, viver a vida, seja simplesmente compreender a marcha. O que é compreender a marcha? Quando estamos dirigindo, eu não tenho que adequar as marchas em função dos terrenos? Se preciso de força, de torque, eu ponho marchas mais fortes? Se preciso de velocidade, ponho marchas mais longévolas? Eu preciso mudar a marcha em função das situações? E eles disseram o quê? Para cumprir a vida, basta compreender a marcha. O que é esse compreender a marcha? Compreender a dinâmica da vida. Compreender como a vida funciona. Entender como a vida é. E se eu entender como a vida funciona, é só correr para o abraço. Como fazemos lá nas vitórias do cruzeiro, que já faz tempo que não vemos. Correr para o abraço. Cumprir a vida, compreender a marcha. E qual marcha? E qual dinâmica, melhor dizendo, nós temos? Foi escrito aqui, mais cedo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Cumpreendam, ou compreendamos, essa marcha. E tocamos a vida. E vivemos. Cumprimos a vida. E ele vai dar o exemplo. Como o velho boiadeiro, tocando, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Veja a inversão dos verbos. Boiada não se leva, boiada se toca. Vida não se toca, vida se leva. E eles invertem os verbos. Como um velho boiadeiro, que levando a boiada, eu vou tocando os dias. Porque depois que se compreende a dinâmica da vida, viver é a coisa mais simples que existe. É como tocar uma boiada. Porque eu já entendi como funciona a vida. E para aquele que não entende como funciona a vida, é mais difícil levar a boiada. Pela longa estrada, eu vou. Estrada, eu sou. Veja. Estrada, eu vou. Estrada, eu sou. Estrada, eu vou. Quando eu estou aprendendo. Estrada, eu sou. Quando estou ensinando. Todos nós somos aprendizes. Todos nós ensinamos. Quando precisamos aprender, estrada, eu vou. Outros são as estradas pelas quais caminho. Estrada, eu sou. Aquela pela qual outros caminham. Depois ele arremata. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não buscamos. Não devemos. Deveríamos. Buscar a felicidade fora. A felicidade é dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Basta a viagem interior. Mais uma vez, o autoconhecimento lá da questão 919 e 919-A. O reino de Deus está dentro de vós. Engág Rede Ilumato.